A história de Bete Balança do Barão Vermelho por 6 curiosidades Quem vem com tudo não cansa, Bete Balança, meu amor Primeira, essa música foi feita sob encomenda para um filme chamado Bete Balança que aliás foi um grande sucesso de 84 Então vamos começar falando dele A personagem principal então é a Bete, interpretada pela Débora Bloch É uma jovem que mora em Governador Valadares, em Minas Aí ela passa no vestibular, mas o sonho dela é ser cantora de rock Aí ela vai ao Rio Você não tem 18 anos, hein? Pô, cara, falta só um mês Quem vem com tudo não cansa Procura um espaço, enfrenta algumas decepções Babaca, babinha, vai te passar a mamãezinha, vai, becil Você não falou que ia falar com seu amigo, que era só vir pro Rio? Enfim, o filme procura retratar a explosão do rock nos anos 80 A liberação dos jovens, tem sexo, tem drogas E além de ser uma representação de parte da juventude daquela época Era também um produto destinado ao jovem Essa daqui é a Bete Tudo bom? Como é que é a Bete? Tudo bem? Numa entrevista em 84, o diretor Lael Rodrigues, que já é falecido Disse o seguinte sobre a Bete e sobre o filme Essa geração tem características especiais Não é agressiva, tem um jeito doce de contestar Criado sob a repressão, tem a válvula de escape como ideologia E o rock surge como ingrediente essencial É uma juventude liberada Seus valores morais não tem dor nem culpa E Bete é uma expressão dessa vanguarda Curiosidade 2 Como é que o Barão Vermelho foi parar, então, nesse filme? Bom, ele é meio que um musical, na verdade Porque, inclusive, daqui a pouco eu vou falar que as bandas aparecem no filme Mas a produção procurou o Cazuza Oferecendo que eles fizessem a canção-título Bete, balanço Aliás, o Barão Vermelho também colocou na trilha sonora Uma segunda música chamada Amor, Amor E essa foi uma composição do Frejá e do Cazuza com Jorge Israel O Cazuza chamou o Frejá para eles fazerem uma parceria Aliás, nessa época, eles já tinham solidificado bastante O esquema de parcerias em que eles compunham juntos Então não era assim, o Cazuza escreve a letra e manda para o Frejá fazer a música Não, eles começaram a se encontrar E era uma parada, tipo, o Frejá acordava, tinha uma música na cabeça E ele ligava para o Cazuza E Bete, balanço, foi assim também O livro, o Barão Vermelho, Por que a gente é assim? Descreve a cena Na primeira oportunidade, o guitarrista apresentou ao cantor Um riff que havia composto há tempos Um rock cheio de latinidade Então, nessa hora em que o Frejá mostrou o riff para ele O riff é a sequência de notas, é... Seria isso O Cazuza estava com uma sinopse, um resumo do filme, na mão E leu ali em voz alta, antes de pensar na letra Bete é uma garota de Governador Valadares Recém-aprovada no vestibular E cantora eventual do bar da cidade Liberada na relação sexual com o namorado Curte teatro e sonha com um espaço maior para o seu prazer Na batalha do trabalho e na vida A sinopse termina dizendo Novos tombos, revelações e sempre a busca do inusitado Tudo diferente do que foi sonhado, mas invariavelmente estimulante Para uma menina iluminada, de cabeça feita Ainda segundo o livro, o Cazuza leu essa sinopse E criou uma Bete mais maliciosa E um mundo menos azul Do que o que recebera da produção do filme Mundo menos azul Seria uma realidade um pouquinho menos romantizada Tanto que ele fala O paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou Aliás, o que é essa história de paraíso na palma da mão? É a quiromancia Essa prática existe há milhares de anos E consiste em enxergar o seu futuro através das linhas na palma da mão Por exemplo, tem a linha da cabeça, a linha da vida, a linha do coração Então, segundo a disposição e o tamanho das linhas Você consegue, segundo a quiromancia Ter algumas pistas sobre o seu futuro Três Então, dentro daquela proposta de ser um filme meio musical Eles convidaram os artistas para participarem O barão aparece em algumas cenas A primeira delas é na praia Só que não é o Barão Vermelho É uma banda fictícia E aí, eu estou com uma super banda aqui na praia Me vem com esse papo E aí, altos músicos Lobá Então a Débora Bloch surge Ela troca uma ideia com o Cazuza Que no filme é o Tininho Pô, apita no ensai da gente amanhã Ah, legal, vou sim Vem cá Tem uma bacaninha lá? É bacaninha? Rola sim, faz isso Quem também aparece é o Lobão Eles estão tocando Me Chama Dentro de um estúdio Curiosidade 4 Como é que foi a gravação dessa música? Bom, se você escuta o LP maior abandonado Você vai perceber que Bat Balanço Tem uma sonoridade muito diferente do resto do disco Porque ela foi gravada antes Só pra entrar na trilha sonora desse filme Mas não é só isso Ela foi gravada em outro estúdio No estúdio Transamérica Lá no Rio também Enquanto que o resto do disco foi gravado no som livre A base dessa música A bateria E aquele baixo bem característico Que a gente ouve Eles foram gravados de primeira Aliás, o Dé Palmeira Baixista naquela formação Diz que não dava nada pra essa linha de baixo Achou que ela era uma coisa bem simplesinha Só depois ele se deu conta da importância dela Como ele contou num documentário sobre o Barão Vermelho Exibido pelo canal Curta Tem duas curiosidades sobre os músicos dessa música A primeira é que o Peninha foi convidado a adicionar uma percussão Pra dar mais swing e mais latinidade Mas ele não fez isso junto com a banda Ele adicionou a percussão num outro estúdio E a outra é que quem faz os teclados em Bat Balanço Não é o Maurício Barros Que era o tecladista do Barão Vermelho A história é a seguinte, cara Ele tava de férias em Cabo Frio Lá no Rio de Janeiro também E a banda não queria esperar que ele voltasse Aí o produtor Wendy Mills O mesmo que fez o Barão Vermelho 2 Ele indicou um outro tecladista pra tocar nessa música Maurício, claro, não gostou da rasteira Naquela época, Zeca, o Ezequiel Neves Justificou que o tecladista andava distante Muito dedicado à família 5. Se pro dia nascer feliz foi o primeiro estouro do Barão Vermelho Bete Balanço jogou a banda no estrelato de vez Como o Dé Palmeira também comentou naquele documentário A gente não imaginava que ia ser essa explosão Foi um avassalador Foi tipo, caraca, agora viramos O Barão virou uma celebridade A música viria a ser o maior sucesso radiofônico da banda Com Bete Balanço, o quinteto carioca dominou o Dio Nacional No segundo semestre de 84 Só no Rio, da 89FM Emissora mais comercial do sistema globo de rádio na época A Mundial AM Todas passaram a tocar o novo hit da dupla Frejá Cazuza O filme, por sua vez, obteve a maior bilheteria do cinema nacional naquele ano A última curiosidade é uma brincadeira sobre a interpretação da letra Bom, na verdade, o Cazuza fez sobre a Bete mesmo, né? Só que, quando teve o lançamento do filme Bete Balanço Que foi em 84 Se eu não me engano foi no Circo Voador Eles convidaram os atores pra participar E a Débora Bloch, quando foi chamar o Barão pra tocar a Bete Balanço Ela disse que iria revelar quem era a verdadeira Bete Que, segundo ela, era o Cazuza Vou revelar um segredo Peraí, um segredo Vocês sabem quem é a verdadeira Bete Balanço? Ai, Cazuza Não é mais segredo Vamos pro Cazuza Tá, mas então o filme é a história do Cazuza? Não, claro que não, né, cara? Ela fez uma brincadeira Tanto que logo depois o Cazuza também brinca e diz Não, é a Débora Bloch De qualquer modo, são duas histórias muito parecidas Às vezes a da Bete e a do Cazuza Que batalharam pra procurar um espaço no Showbiz Essas foram as curiosidades de Bete Balanço Mais pra frente eu vou fazer novos vídeos sobre músicas do Barão Vermelho e do Cazuza Até lá!